Xande! Agora, você sabe que eu tô olhando aqui, Xande, por um segundo eu falei, será que é Xande mesmo? Aí fiquei na dúvida agora de confundir. Porque o pessoal confunde eles, sabia? Que isso? Acontece de confundir? Demais. Você não tem noção, não, velho. Confunde tipo o quê? Muitas vezes. The Rock. Saiu bom, hein? Aí tava ótimo. Uma confusão maneira. Aí tava ótimo. O The Rock da Bahia aí, porra. Mas eu acho que não teve, até hoje na minha vida, a história mais engraçada, cara, do que um cruzeiro que eu fui fazer. Era um cruzeiro fora do Brasil. Os meninos eram pequenos ainda. Fomos todos felizes, né? Se eu não me engano, foi o primeiro cruzeiro. Eu acho que foi o primeiro cruzeiro que a gente fez com as crianças. Por onde aí? Foi ali na Bahamas. Nossa, Caribe. É, no Caribezinho ali. Cara, aí a gente... E o carro é o seguinte, o carro é um fenômeno. No mundo inteiro eu viro segurança de carro. Eu viro segurança de carro. É, irmão, aqui, peraí, calma aí, peraí. O povo não quer nem saber o que é chante. E eu entrei no cruzeiro. Eu, o Carlos e o menino, todo mundo muito feliz. Um sonho sendo realizado assim. É a coisa mais linda do mundo, cara. E uma pessoa da tripulação, muito tempo. Eu acredito que esses caras ficam muito tempo navegando. Ficam embarcados, né? Muitos anos. E é fora do Brasil. Meu Deus, quando esse cara viu o Carla, viu a gente, o cara partiu pra cima. Meu Deus, o sonho da minha vida. Eu tô tanto tempo aqui carente, sozinho, que não sei o quê. Carla Pérez, meu Deus, que sonho vocês. Me abraçou. Ô, sejam muito bem-vindos, vocês são muito bem-vindos aqui. Não sei o quê. Olha, eu vou apresentar tudo pra você. Ficou com a gente, levou a gente, apresentou algumas coisas. E depois do procedimento lá de segurança, ele disse assim, agora eu vou deixar vocês tranquilos, fiquem à vontade, mas eu preciso dizer uma coisa a vocês. Eu tô escolhendo vocês como a minha família do Cruzeiro. Porque a gente pode escolher uma família pra gente. E aí essa família a gente acompanha. Eu tenho um presente pra vocês, uma surpresa. Vai chegar no quarto de vocês. É bom ser família. Aí eu tô, velho. Pô, eu gostei do cara. E aí, beleza. Fui lá em cima, dei uma passeada lá no deck. Carla já tinha descido pro quarto. E quando eu voltei pro quarto, Carla tava com um cesto. Juntando essas duas mesinhas. Um cesto enorme. Lindo o cesto. De o quê? Comidas? Não, brindes, souvenirs. Toalhas, chinelas. Várias coisas. Porque fomos escolhidos pra ser a família dele no navio. E tava lá, Carla, feliz da vida. Olhe pra isso aqui, amor, que fulano trouxe. E eu lembro o nome do infeliz até hoje. Não, não precisa falar. Mas eu não vou falar, não. Essa história não vai ter. Isso bateu tão forte em mim que eu lembro. É Cláudio, não, né? Não. Aí vê. E Carla Bino, olha pra isso, amor. Que coisa linda. Pegando as coisas, me mostrando. Aí eu, realmente, bonito, né? Isso é boa. Caramba! E tem isso também, tem isso também. Ele deixou até um bilhetinho pra gente. Pô, muito fofo ele. Adorei ele. E aí eu digo, cadê? Me dá o bilhete. Aí ela fez. É, ele deixou o bilhete e começou a cortar o bilhete. Aí eu, mas cadê? Deixa eu ver a mensagem dele. Eu vou ler pra você. Ele diz, não, pô. Eu quero ver. Deixa eu... Não. E começou a cortar. Começou a cortar uma partezinha da mensagem do cara que era... Escolheu a gente pra ser família. E aquilo me intrigou, velho. Por que Carla tá cortando? É, porque vai que tá ali. Aí me intrigou. Aí eu queria ver porque queria ver. Ela fez. Menino, para com isso. Você é curioso, você tudo quer ver. Deu aquela tentativa de... Não, agora eu quero ver. Agora eu quero ver esse bilhete. Meu irmão, quando eu peguei o bilhete, tava lá escrito assim. Para Carla Pérez e Alexandre. Quando eu li Alexandre, eu disse, Alexandre? Esse cara não me conhece. Porque o povo da minha família me chama de Alexandre. Tem uma turma aqui que me chama de Alexandre. Mas esse cara não me conhece. Meu irmão, quando eu fui pegar o pedacinho do papel que tava no chão, tava lá. Pires. Alexandre. Tudo a ver, hein? Tudo a ver. Ele abre a porta assim, mas eu disse domingo. Peraí, peraí. Calma. O Carla namorou Alexandre, né? Sim. Noventa e... Noventa e... Deve ser pouco. Tinha esquecido esse cara. Mais chato mesmo. Chato mesmo. Aquele cara, ele não tava só navegando há muito tempo, não. Ele tava navegando desde oitenta e sete, né? Que ele não sai. Esse cara, ele tava perdido no mar. Ele tava numa ilha deserta. Que ele tá no... Velho, eu tomei um choque. Caralho. Aí eu subi no faro. Fui lá em cima de onde eu vou encontrar essa cana agora. Mas eu fui bufando mesmo. Agora, que culpa eu tenho se o cara... Não tava fora do país, não tava acompanhando mais nada. É, mas também, coitado. O cara parou no chão do Havaí. Do nada, eu acho que ele teve um... Um lapso de memória, assim. Ele conseguiu, do nada, lembrar que Carla tinha casado. E que eu, na verdade, era a Xange. Velho, esse cara passou o Cruzeiro inteiro me agradando. É lógico. Claro. Acabou. Esqueceu de Carla Pérez. No final do Cruzeiro, eu terminei amigo dele que eu... Sim. Mas chegou a dar aquele abraço que dá aquela batida fingindo que é só brincadeira? Aqui. Confundiu ontem, né? Ih, Xange. Deus apertei. Xange dá um estapa forte. Isso é o mal da gente. É, mas enfim. Cara, isso acontece muito, muitas vezes. Já fui confundido com quem mais quer. Brasília, cara. Eu tava em Brasília. A gente ia muito ali naqueles encontros contra a pirataria em Brasília, aquela coisa toda. E tô eu, o Gabriel Pensador e o... E o Tony Garrido conversando. E me sai um fotógrafo. Fez... Eu tava assim entre eles, ele fez... Dá licença aqui, vocês? É, desculpe, você é o Kiko do KLB? Não. Eu olhei... Ah, meu irmão. Pelo amor de Deus. Eu olhei pro fotógrafo... Não dá, porra. Foi muito rápido, assim. Eu acho que eu processei muito rápido. Eu disse, esse cara só deve fotografar político. Aí eu resolvi dar uma sacaneada. Mas foi tudo muito rápido. Eu disse, sim, sou eu. Esse aqui é meu irmão Bruno e esse aqui é Leandro. Tudo bem. Tudo bem. Não, mas pera aí. Pera aí. Mas você acredita que ele fez então junto aí pra eu fazer uma foto? Ele fez a foto? Ele fez a foto! Você sabe que a gente tem a foto. A gente tem essa foto. Ele fez a foto? Ele fez a foto? Bota aqui. Não, me tira. Esse é o KLB. Esse é o KLB. Pronto. Dá pra ver, ele confundiu você com um dos KLB. Sim. Mas é muito parecido. Se você for ver, olha a foto que ele tirou. Bota aí. É muito parecido. É muito semelhante. Mas, Fábio, você acredita que até hoje, eu sou curioso, eu imagino que aquilo não foi publicado, porque quando chegou na redação, alguém parou ele. Sim, alguém parou esse cara. Alguém disse, não, velho, você tá errado. Mas a gente não desfez da brincadeira. Então, pode ser que isso tá publicado por aí. Se ninguém parou esse cara. Se é o KLB. Agora, Fábio. Faz sentido. Pra fechar a tampa da panela. Veja bem, velho. Eu fazia manhã de autógrafo pra uma casa, uma rede de loja muito famosa. E eu tava lá no Espírito Santo. E eu tava lá dando autógrafo. Esse horário e essa rede de loja, é uma loja que vai muitas senhoras, muitas senhorinhas, né? Que gosta de comprar. Coisa de móveis. E eu fazia uma sequência. Eu tinha um contrato, assim, de três anos. E era uma sequência das inaugurações. Era uma coisa doidada, né? E eu tô lá no Espírito Santo e me chega uma senhorinha. Ela faz assim... É... Com licença. Tudo bem. Aí... Não, eu perguntei o nome dela. Como o nome desse era? Ela fez... Não, não. É pra minha netinha. Ela tá na escola. Ela não pode vir. E é óbvio que eu vim aqui, né? Pra pegar o autógrafo dela que ela é apaixonada por você. Olha, eu tô falando isso aqui, Fábio. Eu vou jurar pelos meus filhos. Porque essa história parece ser mentira. É difícil até eu acreditar. Então, assim, diante dos meus filhos. Aí eu dei o autógrafo. Mas como é o nome da sua netinha? Ela... É... Não sei. Eu... Ah, ok. Pô, manda um beijo pra ela. Ela fez... Mas cadê o seu irmão? Quando ela fez Cadê o seu irmão... Ai, caralho. Aí eu estranhei. Eu disse... Meu irmão. Meu irmão. E meu irmão, na época, tocava numa banda chamada Guigueto. Meu irmão... Hoje não é mais percussionista, mas meu irmão é músico. Aí eu disse... Cara, a netinha dela conhece meu irmão. Aí eu disse... Que irmão? Aí ela fez o Júnior. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Cança, cala, tem isso, cara. Pera aí, pera aí. Pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, cara. Pera aí, cara. Pera aí. Fábio. 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 Pelo amor de Deus. Transicionou. A minha reação foi dar um abraço, ela dizia, minha tia, não, não, não. É a Sandy Júnior. Eu disse, não, eu disse, minha tia, não, não, tá tudo errado. Não, não, minha tia, mudei aqui. Eu fiquei com vontade de tomar um autógrafo, por favor. Ai, minha tia. Imagina a neta dela que não vai entender nada. Tirei uma foto com aquela filha que você ama, a Sandy. É um rapaz de três metros. Ora, eu tô falando aqui pelos meus filhos. Contando assim, o que tava comigo era o Aranha. O Aranha é o produtor. O Aranha é testemunha disso. Velho, isso é inacreditável. Eu não aguento mais isso.